O pódio do CNETS Globo Juvenil, o Moura, a Papacá e o Lariola, vocês três treinam juntos, os três treinam na vinha, e o ponto que eu vou dizer que você ganha uma prova, o que você achou a sua prova de hoje? Então, assim, a palavra do CNETS Globo Juvenil é muito melhor, mas é, a primeira coisa que eu falei aqui, os participadores, porque a sua prova é que a gente tem que respeitar muito, porque eles estão investindo na gente, então a palavra do CNETS Globo Juvenil, confio em você. E, assim, o trabalho é melhor que eu venho aqui, e acho que a gente, o negócio é rápido, é, chegar aqui, às vezes o melhor, é, conhecer a gente, né, o que eu estou aí, porque eu pedi que eu não adoro nada, né, o que é isso? Ainda nunca, mesmo que eu venho na próxima, eu venho aqui na vida, por isso que eu venho aqui pra você estar aqui, agradeço a todos os seus amigos. E aí, obrigado a todos os seus amigos. O que significa pra você? O que significa pra você? O que significa pra você? Ah, eu tenho um da minha prova É, passei bem e tal É, acho que Acho que A treina desses caras é muito bom Porque o tempo todo A gente está assim muito rápido E sempre que eu vou nadar É Eu não sei se eu vou ganhar Esse tipo vai ser melhor Legal Para a vida Valeu, salve de palmas Valeu galera Vindo para a minha cabeça 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 Esse é o Luiz Gustavo Bortes Filho do Gustavo Bortes Só fera Só fera Muito obrigado Muito obrigado